Oi, estamos funcionando sim, hoje não tem hora para fechar. Então, aqui a gente só trabalha com um tipo de imóvel, só o da manhã sim. Recreação, tem um espaço ótimo para jogos, disputas, brincadeiras, provas. Ae, Vitube, tomou banho! Edredom, roupão, não precisa trazer nada, tem tudo aqui, é só assinar o contrato. Agora, se você quiser uma coisa diferente, Alcebides, aquela casa de vidro está disponível? Dia 16, você se junta aos moradores da nova temporada. BBB 23, a casa que todo mundo quer.